Para o adolescente, geralmente os problemas vêm das escolas, porque são nas escolas que os professores lidam e às vezes passam até mais tempo com as crianças do que os próprios pais hoje. Eu quero até parabenizar o capitão pela fala dele, foi muito feliz e o diagnóstico que ele fez é exatamente o que nós constatamos no dia a dia. A nossa geração teve pai e mãe para criar, para dar castigo e o livro mais lindo do mundo, ele diz que devemos castigar a criança enquanto há esperança. Para o matar, não levantamos a nossa mão, mas castiga o teu filho enquanto há esperança, ensina o caminho que ele deve andar, porque quando ele for velho, não se desviará dele. Então a nossa geração que ficou de castigo, até na escola, que apanhou dos pais, que não gritava que ia denunciar o pai, tem uma sequela. Essa sequela é a educação, é a obediência, é a reverência, é respeito às pessoas. Aplausos